Fala galera, tudo tranquilo, quem fala com vocês é o Rony, trazendo de novo o nosso episódio do Salt and the Sanctuary. Galera, passei duas semanas sem postar vídeo por conta de semana de prova, feriado e tudo mais, mas minha semana tá um pouco atarefada. Enfim, chega de delongas, vamos continuar o nosso gameplay. Lá do nosso cavaleiro, Rony, para o nível 29, a gente parou na desfiladeira do bandido, então bora pra cá, ó, deixa o signo pra direita. Se eu saibas, acho que a gente já pegou as coisas que estavam pra cá. Aqui, aqui, depois a gente vai ter que pensar, pegar uma frente. Ou não. A gente vem aqui. Ai, já tô confuso, esqueci essa parada. Pegamos o Anão da Tempestade, que dá, você ataca danão de choque. Pegamos uma massa potejada, uma trouxa de sal. E aqui, vamos seguir em frente. Mata esses bichinhos aqui. Deve que vem mais um. Ó, gente. Cuidado com esses carinhas que ficam jogando machado. Eles são fracos, mas... Se em grande quantidade, eles... Pode causar uma dor de cabeça tremenda. Como já tão me causando. Filhas da mãe. Filhas da mãe também, segurando. Morre, não, gente. Pegue o cristal pra subir a meninão, perdão. Aí, aqui, ó. Você vem pra esse lado. Pula. Sobe nessa área escondida da água. Pegamos um guia de pedra. Interessante. Pegamos a cor espiritual. Um vaso de luz. E pra cá, não tem mais nada. Vamos seguir em frente. Próxima área é o castelo da tempestade. Creio que esse é o nome. O bichinho grapou o item ali. Lembrando, galera. Oh, maravilha. Sábado. Próximo episódio, perdão. Teremos uma convidada especial. É o gameplay que eu mostro. Você sobe essa escada aqui. Enfim, vamos ter uma convidada no nosso canal. Aí você usa a chave de bronze aqui. Que pegamos lá naquela área. E pegamos um machadão do Fora da Lei. Esse machadão aqui. Como o nome já diz, né? Machadão do Fora da Lei. Não é machadinho, não. Machadão. Então, tá aqui. O neco fica pesadão usando ele. Vamos embora. É aqui que você faz o seguinte. Você pula. Vem pro lado direito. Pra pegar esse item aqui, ó. A pedra... Pedra elétrica. Pedra elétrica. Meu Deus do céu. Pera aí. Pedra elétrica. Pedra elétrica. Enfim, é uma pedra que... Embui sua arma com dano de choque. Pelo amor de Deus. É bom porque o chefão... Dessa área, ele tem... Sensibilidade a choque. Fraqueza a choque. Chegamos. Cachorro da Depestagem. Bem, primeiramente... Primeiramente... Tenho cuidado nessa área. Principalmente com esse carinha bem aqui, ó. Guardião. Titã Colossal. Guarda Colossal. Se não me dão, mano dele. Não aconselho lutar com ele ainda. Cuidado com esses bichinhos aqui. Abostumei com essas caveirinhas. Elas são chatas pra caralho. Esses caveirinhas são muito chatos. Craníginas. Craníginas. Meu Deus, olha o nome. Agora aqui, ó. Se ligue na estrada de batalha. Vamos chamar nosso cavaleiro. Ele vem. Aciona. Vai repetir esse mesmo processo. Ou simplesmente... Dar um parry nele. Aí vai acionar de novo. Morreu. Acabou. Você dando parry nele, ele vai cair bem aqui, ó. Vai acionar essas armadilhas de choque. Tomem cuidado com essa paradinha aí. Esse... Esse pedalzinho. Oh, meu Deus. Quase que ele ia fazendo porcaria na minha vida. Marca essas caveirinhas primeiro. Esperando aqui. Porque esse carinha aqui, ó. Ele é perigoso. Esse teletransporta. E... Ele é nervoso. Muito perigoso esse cara. Consegui matar ele. A gente não vem pra essa área da direita agora. Cuidado com mais uma armadilhazinha aqui. E a gente vai... Pra área da esquerda. A gente ativa esse elevador depois. A gente veio pra cá, ó. Mais uma vez. Maravilha. Acabou meus... Meus frascos de vermelhão. Vou ficar com os... Meus frascos de vermelhão. A gente vem aqui, ó. Pegando uma granada. O anel do IPA. Entendi. Uh... Bastou. Desceu. Sofriu tudo de dor. Nossa. Acabou essa área. Matamos o cara. Já já mostro pra você o que a fila mal faz. Então eu vou chamar a atenção daquelas caveirinhas. Aí você vem pra área da direita. Vou pegar a folha de prata. Já já a gente volta pra pegar aquele item. Porque a nossa prioridade é encontrar o nosso checkpoint. E essa não é uma tarde. Pegamos o lado da turma, né? O anel que... E tem um dragão nesse castelo. Ele... Repete a folha. Você sai. Desce aqui. Vamos ativar o nosso... Santuário. E agora é o seguinte. Aqui nós vamos oferecer... P1 Superdiva. Vamos fazer oferenda. Ferreira. Aqui é de pedra. Vamos botar também um líder de pedra. Vamos botar também um líder de pedra. E vai ser de transportar aqui rapidamente. Vamos botar também. Se eu não me engano... Mas está. A gente vai fazer agora a nossa arma. A mata-xapombo. Aqui está precisando de 3500. Vamos usar a nossa arma. Cheio de sal. A gente vai usar a cinza cavaleiro encharcado e vamos fazer o baguardo sombrio. Pronto. Nossa arma mata chefão está feita. Vai ser muito útil ao longo da gameplay. Vamos montar o castelo das tempestades. Vamos dar logo uma pedureja aqui na nossa espada. Apesar de onde eu ido afogado. Nossa, não tem a maravilha. Mas tudo bem. É obrigatório. A gente ainda tem um item para pegar ali. Estou indo para cá. Acho que não põe mais de soldado para ser bom para. Acabou virando alguém. Que susto. Vamos botar aqui só para experimentos. A gente está uma das melhores também. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. A gente pegou um set de caçador. A gente pegou um set de caçador. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Tem aquele levador que eu vou botar lá para a área sentar, mas a gente tem o item para pegar. Ele vem aqui, senta aqui. Pegamos um escudinho, que é a tarde da Phoenix. Peguei um levador de volta. Nós estamos chegando perto do nosso modo do Voz. Lembro da primeira vez que me enfrentei esse chefão. Eu me estressei bastante, porque eu morri muito. Aqui você pega o chefão. Eu morri bastante mesmo. É um chefe bem complicado. Tem um padrão difícil de se prever. Ou menos. O chef dessa área é um maldito de um dragão. Dragões e jogos nem são fáceis. Aí primeiro você vai fazer o seguinte. Se você sobe até aqui, desceu. Pelo anel da garra que vai te proporcionar mais. Que você ganhe mais sal. Cariminho que você mate. Faço o caminho de volta. Deixar logo aqui para que a minha amiguação vai. Na verdade, eu vou encantar minha amiguação. Olha essa pedra elétrica... Essa pedra elétrica aqui. Poxa! Difícil, cantou com uma porrada. Craycã, 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 dragão Craycã. Craycã, Craycã, Craycã. Tô morrendo, com um vacilo meu. Tente já volto já já. Pronto, voltei. Morrer é normal. Vamos lá. Saber que esse dragão ia me dar toda de cabeça. Morrer faz parte de jogo, principalmente um jogo que é muito difícil como esse aqui Quando ele vir assim, vamos para a esquerda, ele vai subir fogo Não vou matar, ele é bem sensível para a choca Eita porra, está sendo bem Está barreado, vou passar mais uma pedra em choca aqui Não, 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 não Morrer, nojento Morrer o dragãozinho, o castelito Enfim, é menos um voz Do salt concentrado, pegamos o chifre, dá certo creitando Eu chamo de dragão creitando Quando o sol a gente não ajuda E aí você vem aqui, a frente Desce Passa esse caminho aqui Ali em cima a gente tem aquela fumaça A gente precisa de mais uma Mais uma marca, uma brand Pegou o item aqui que a chave é regular E conversa com ela aqui Ela diz Mas a nossa não estou gravando aqui Aí a gente fala umas coisas mais A gente dá para a marca Agora você vai parecer o príncipe da pérsia Porque você faz isso A gente está enchendo no celular E você Você pula Legal né Vamos voltar lá com o nosso Checkpoint Que são essas armas Puxa Aí eu estou me jogando Vamos ver que são essas armas aqui E agora Árvores técnicas Agora aqui a gente já Vamos focar já no clérigo de classe 3 Certinho A gente vai usar o milagre E daqui a gente vai focar já Na espada de nível 5 Pois a gente vai Visar a nossa próxima espada Mata chefão Enfim gente, vou terminar esse vídeo por aqui Peço mais uma vez Eu peço perdão Pela minha ausência Essa semana que se passaram Mas eu estou aqui Tive muitos compromissos E não consegui um tempo para gravar Mas estamos aqui de volta E vou trazer mais jogos para o canal Lembrando que no próximo episódio Nossa possibilidade de gameplay Não vai ser de saltos centrais E vamos ter uma qualidade especial E curte o vídeo Se inscreva no canal Isso vai ser importante para nós E agradecimento de todos Fiquem com Deus Falou Valeu